E aí gente, boa tarde pra você, tudo bem? Estamos reunidos mais uma vez pelo Edilson Silva na Rede Nosso encontro de todos os dias aqui na Hora do Almoço Vá se acostumando pro nosso encontro aqui Eu, você, você e eu Defendendo e falando do futebol carioca É a voz do Rio pra você ao vivo aqui no Edilson Silva na Rede Aliás, eu não quero nem que você fale com a tua família não Fala só com aquela vizinha mais fofoqueira da rua Olha, o Edilson tá ao vivo todos os dias no YouTube No canal dele, Defendendo o Futebol Carioca É a voz do Rio pra você Aproveita pra seguir a gente Apertar o sininho pra que todas as vezes que a gente Publicar alguma coisa aqui você seja avisado Pra que a gente esteja assim, ó Ó, aqui no Edilson Silva na Rede Tá legal? Ó, aqui no Edilson Silva na Rede 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 E a gente teria a gente E na minha opinião, ó, aqui no Edilson Silva na Rede O Edilson Silva na Rede Ó, aqui no Edilson Silva na Rede O Edilson Silva na Rede 24 horas para você 988 988 até a Rede 13 anos do mercado, uma das líderes de proteção veicular no Rio de Janeiro, que nós indicamos para você aqui no nosso programa. Pré, pré, pré Vicar Alto, a proteção veicular. Vamos lá? Na vice-liderança do Cariocão e de olho no título da Taça Guanabara, o Flamengo entra em campo hoje contra o Bangu, às 21h30 no Batistão. Para o jogo de hoje, os jogadores Dela Cruz e Allan não foram relacionados por questões físicas. Sendo assim, os atletas se juntam a Pulgar e Vinha, como desfalques no rubro negro. Lembrando que mesmo sem esses jogadores, o técnico Tite vai com força máxima e com todos os titulares para a partida contra o Bangu. A novidade de hoje é o volante Igor Jesus, que vai substituir Pulgar. Tite deve usar o esquema com duas pontas, com o jogador Luiz Araújo pela direita. E a novela Flamengo e Corinthians teve seu capítulo final. E o episódio foi A Venda de Mateuzinho. O rubro negro concluiu a venda do jogador ao alvinegro do Parque São Jorge, que pagará 21 milhões e 300 mil, divididos em três parcelas. O anúncio do jogador será hoje, nesta quinta-feira. Lembrando que o Flamengo entra em campo hoje contra o Bangu, às 21h30, no Batistão, pelo Campeonato Carioca. Bom, para você que tem 65 anos ou mais, não contribuiu com o INSS, sabia que você tem direito a um salário mínimo por mês? É isso mesmo, é um direito seu. 65 anos ou mais, não contribuiu com o INSS, você tem direito a um salário mínimo. Procure o meu irmão, meu amigo, o nosso Papa dos Aposentados, Marcelo Manhãs. Conheça um pouco mais sobre isso, vamos lá. Eu nunca contribuí com o INSS. Eu achava que eu não tinha direito de ter a minha aposentadoria. Uma senhora, 75 anos, com o seu benefício dela, me deu um abraço e falou você é o melhor amigo dos aposentados. Nós damos entrada no órgão federal, que dependendo de onde caiu o processo em análise, fica em torno de seis meses, aproximadamente. Pode ser seis caindo para três, ou seis aumentando mais três. A partir do momento que dá a entrada, já fica um salário mínimo retroativo todo mês. Se demorar seis meses, tem seis salários mínimos. Estou muito feliz em tudo. Quem ainda não se aposentou, pode procurar. E quem já se aposentou, que desfrute desse salário. Marcelo Manhãs, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. Ou então, www.marcelomanhãsassessoria.com.br. Tem para tudo quanto é lado, né? Você tem na Taquara, aqui em Jacarepaguá. Você tem no centro da cidade, tem Alcântara, lá em Niterói, né? Niterói, Alcântara, Niterói ou São Gonçalo? São Gonçalo. São Gonçalo, né? Nilópolis, na Baixada Fluminense. E também na Costa Verde, em Angra dos Reis. Você, vou repetir, 65 anos ou mais, não contribuiu com o NSS, não está aposentado, tem direito a um salário mínimo por mês. Marcelo Manhãs, liga lá no 0800 305 2090 e marque aí uma agenda, marque uma consulta para que você possa saber dos seus direitos. Boa noite. Primeiro, agradecer a vocês aqui pela oportunidade de estar falando. Sempre é bom valorizar quem está presente nesses jogos. A gente sabe que nem todo mundo está aqui, então que bom que vocês estão aqui para nos ouvir. Segundo, também valorizar muito a presença do torcedor local aqui do Botafogo, que foi muito parceiro, acho que sentiu essa energia da nossa equipe, principalmente no início do jogo que a gente conseguiu incentivar o nosso torcedor a apoiar desde o princípio. A equipe conseguiu ser muito consistente, muito regular durante toda a partida. Lógico que quando você enfrenta uma equipe com a característica do Volta Redonda, que é uma equipe que tenta propor o jogo desde trás, é uma equipe que tem por característica muito forte, ter a bola a qualquer custo. Em alguns momentos você tem que se resguardar mais. E isso a gente tem também, é uma característica muito forte da nossa equipe. É uma equipe que sabe jogar também na proposição, mas também nos contra-ataques. Então a equipe conseguiu manter uma consciência tática muito grande durante todo o jogo. A exemplo do que já tinha feito contra o Flamengo no último jogo, onde a gente, né, o Flamengo não sofreu nada defensivamente. E hoje a gente conseguiu criar bastante situações de gol, além dos gols que a gente fez, teve outras oportunidades. Então é muito satisfeito com o rendimento da nossa equipe, que nos gera a confiança que a gente continua caminhando passo a passo na evolução da equipe. O processo tem o seu próprio tempo. A gente sabe que às vezes o torcedor não gosta muito de ouvir essa palavra processo, tempo, momento. Mas são coisas que fazem parte da preparação e eu estou aqui para pensar nessa forma, né. Pensar qual que é o tempo certo de cada jogador, qual é o tempo certo da equipe e a evolução vai se dando jogo a jogo, como aconteceu no dia de hoje. Bom, galera, quero compartilhar com vocês agora aqui, né, para que você possa ter uma visão incrível, igual eu tenho aqui, ó. Um estilo, qualidade e tecnologia em cada detalhe. Óticas, visão máxima. Fique de olho, ó. Conheça a ótica visão máxima. A maior variedade em lentes e armações do Rio de Janeiro. As melhores marcas junto com o melhor atendimento. São mais de 30 anos no mercado e com atendimento técnico especializado. Atendimento em três endereços. Seleto Business, Bangu e Vision Offices. São diversos modelos de armações com atendimento domiciliar e entrega para todo o Brasil via Correios. Procure a loja mais próxima. Ótica visão máxima. Eleve o nível da sua visão. Eleve o nível da sua visão com óculos da Ótica visão máxima. Teve uma atleta que esteve lá e está também nessa parceria usando óculos da Óticas visão máxima. Olha lá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui na loja Óticas visão máxima para buscar os meus óculos que eu já vou mostrar para vocês. E também vou passar o endereço. É muito bom, né? A gente precisa cuidar da nossa vista. E eu amei. Eu fiz os meus primeiros óculos aqui. Então, realmente, eu gosto muito daqui. E eu acabei de ficar sabendo que vocês, os meus seguidores, têm desconto. Então, vocês vão chegar aqui na loja e falar, vi pela Rebeca. Já vai ganhar um desconto. Olha só que maravilha. Mas agora eu vou mostrar a perfeição que ficaram os meus óculos. Bom, vamos para a localização. Fica na Rua Embaixadora Belardo Bueno. A numeração é 1111, né? Isso aí. Só para ter certeza, porque eu venho para cá, mas eu esqueço. E o número da loja é a 238. Então, vocês chegam aqui falando que estão vindo por mim e já tem um desconto maravilhoso para ficarem assim, gatinhos como eu. Beijo. Visite uma loja e veja como é fácil enxergar com mais classe. Óticas Visão Máxima. Porque tudo depende de como nós enxergamos a vida. Seus olhos merecem visão máxima, sempre trazendo o melhor para vocês. Curtam aí, ó, no Instagram, Óticas Visão Máxima. O Sampaio Correia finalmente venceu sua primeira partida na Taça Guanabara e chegou aos quatro pontos na competição. Em jogo realizado na tarde de ontem, a equipe bateu Madureira de virada por 2x1. Por sua vez, o Tricolor Suburbano perdeu mais uma chance de encostar no G4. A três jogos sem vencer, o clube estacionou na sétima posição com 10 pontos. Fazendo boa campanha no estadual, o Nova Iguaçu vai receber hoje, às 3h45 da tarde, o Boa Vista. A laranja mecânica, invicta a três jogos, pode chegar aos 17 pontos e se manter na zona de classificação. Já o Boa Vista, a três jogos sem vencer, tem uma grande chance de conquistar um resultado importante para se reabilitar no campeonato. Um resultado positivo pode trazer o clube de Saquarema de volta para uma briga no G4. Com quatro empates seguidos, a portuguesa tenta afastar a má fase na competição. A Lusa recebe o Lanterna Aldax, que perdeu todas as suas sete partidas no Carioca e ainda não marcou gols no campeonato até aqui. Atual campeão, o Praia Clube atropelou o Atlético Barbato na estreia do Sul-Americano de vôlei feminino. A equipe mineira iniciou a defesa do título, vencendo a equipe uruguaia com autoridade por 3 a 0. O Praia Clube vai em busca do tricampeonato da competição, que tem o Fluminense como o maior campeão com cinco conquistas. Na NBA, o Golden State Warriors buscou juntar dois dos maiores nomes da história do basquete. A equipe de San Francisco esteve em contato com o Los Angeles Lakers para juntar Lebron James e Stephen Curry. A tentativa foi mal sucedida, mas os Warriors devem insistir em Lebron após os playoffs. Má notícia para os amantes de tênis. Marin Silic, campeão do US Open, está fora do Rio Open, que começa no próximo dia 19 no Jockey Club. O croata anunciou em suas redes sociais que sofreu uma lesão durante o ATP de Buenos Aires e não disputará o torneio carioca. O atleta, que já foi número 3 do mundo, era um dos grandes nomes do evento. Elevado está o programa com a participação de vocês aqui. Obrigado a você pelo convite. Um abraço, amigo. Bom almoço a vocês. Amanhã nós estaremos de volta, meio-dia aqui, trazendo, discutindo, falando, debatendo, defendendo o futebol carioca. É a voz do Rio. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.